Música Estamos de volta falando com você hoje sobre ver para crer, como Jesus falou para Tomé, Tomé é bem-aventurado aquele que não me vê, mas aquele que crê, amém? Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Acreditamos em Jesus, cremos na palavra dele. Isso é pela fé. Tudo na vida cristã, cura, vem pela fé. Você é curado porque você tem fé. Você é liberto porque você tem fé em Jesus que liberta. Você é restaurado também, você é edificado, você é... Tudo o que acontece com a gente em questão de vitórias, de bênçãos, De todas as coisas, de todos os bens que Deus pode dar, é pela nossa fé. Amém? Então, veja só, antes de nós irmos para essa passagem de Marcos 9, Eu queria que você visse aqui, um homem que tinha muita fé. No momento que não era para ele ter essa fé. Foi o momento onde Jesus estava sendo crucificado. E Jesus estava todo cheio de sangue. E Jesus estava todo machucado e ferido. Naquela cruz. Colocado ali, sabe, como um bandido, como um malfeitor, crucificado, quase que nu. Mas tinham dois ladrões, um do lado direito e o outro do lado esquerdo. E eles estavam ali, conjecturando, por que ele está aqui? Ele não fez nenhum mal. E aí, um dos ladrões fala, ah, mas se tu é tudo isso que estão te dizendo que tu és, Então, sai dessa cruz, né, faça algo, mostra o teu poder. E Jesus estava ali, sangrando, na sua, humano, né, na sua, no seu, Ele precisou ser, né, carne, para que ele pudesse sentir essa dor e verter sangue. Então, na sua, na sua, humanidade. Mas, um daqueles ladrões, conseguiu, pela fé, enxergar, Que ele não era só um simples homem ali, morrendo naquela cruz. De que ele tinha um reino, e de que ele era Deus. Isso, ele viu pela fé. Quando ele fala para Jesus, essas palavras, o outro respondeu, né, repreendeu, ele falou assim, Ah, não é se tu és Cristo, então salva a ti mesmo e salva a nós também. Mas, o outro ladrão respondeu e disse, o malfeitor, né, disse, Nem ao menos temes a Deus, estando sob a igual sentença, nós, na verdade, com justiça, Estamos aqui porque a gente errou. Nós recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas, este aqui, nenhum mal ele fez. E aí, ele acrescentou e disse, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele creu que Jesus tinha um reino, que Jesus era Deus. Gente, isso é muita fé. E fé no momento, naquele momento que Jesus está ali glorificado, fazendo milagre, Naquela hora, era fácil ver Jesus ser Deus. Quando levanta um paralítico, quando levanta um cego, quando levanta um morto, Quando acalma a tempestade, aí era fácil ver Jesus como Deus. Mas, esse homem viu Jesus como um homem sangrando, Que ele não podia nem sair dali, estava ali preso, com pregos. Jesus tinha todo o poder. Mas, Jesus não usou daquilo. Ele se submeteu à vontade de Deus. E o ladrão, então, o malfeitor, viu ali aquele homem inerte, à mercê. Mas, ele falou, olha, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele creu. Que fé! Essa, eu acho que é uma das maiores fé de todos aqui. E sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? Jesus fala para ele, Em verdade, te digo, Que hoje, mesmo, você estará comigo, no paraíso. Isso quer dizer, você vai morrer hoje, mas, pode-se crer. Você estará comigo, porque você, creu. Você quer ser salvo hoje em Jesus? Quer vida eterna em Jesus? O teu passaporte para isso, é você crer. A Bíblia diz, em Atos 16, capítulo 16, versículo 31. Crê, acredite, tenha fé no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo, e a tua casa também. Então, esse homem creu. Ele acreditou. Não é tremendo isso? E é isso que Deus quer para você hoje. Que mesmo a circunstância é tão difícil, E você não está vendo, não está entendendo. Jesus está falando com você, acredite, tenha fé. Você vai vencer. E agora vamos para outra passagem. Lembre-se, nós trabalhamos em três passagens hoje. João, capítulo 10, 20, perdão, Do versículo 24 a 31. Lucas, 23, do versículo 40 ao 43. E agora Marcos, aonde Jesus está ali com seus discípulos. E aí, foram trazidos para eles um pai. Um pai que tinha um filho. E esse filho era chamado de lunático, maluco. Totalmente, sabe, esquizofrênico. Porque uma hora, ele se jogava, como se fosse querendo se suicidar, Dentro de um lago profundo, de água, um poço. Tudo que tinha água, se era poço, se era rio, se era lago, Qualquer superfície de água, ele se mergulhava, um tanque, Para poder morrer, se suicidar, se afogar. E se ele via uma fogueira, algo aceso, que tivesse fogo, Ele queria pular naquele fogo, para se matar. Havia um espírito maligno dentro daquele menino. E ele espumava. E tinha hora que ele, era, ele, ele rangia os dentes, E ele ia para um fogo, depois para a água. E aí, trouxeram ele para Jesus. E perguntou Jesus ao pai deste menino, Há quanto tempo, esse menino está desse jeito? Que ele faz essas coisas. Aí, o pai respondeu, desde a infância, Desde pequeno, Já com certeza é um adolescente, né? Desde pequeno, Este menino está desta maneira. E muitas vezes, ele se lança no fogo, na água, para se matar. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, Tem compaixão de nós, E nos ajude. Bem nessa palavra, que dá para detectar, Que a fé deste homem, Não estou aqui para julgar, Porque quem sou eu, Para falar da fé de alguém? Não estou aqui julgando. Estou só aqui analisando, Observando, Que como muitos de nós, A fé dele não estava, assim, muito, Muito firme. Porque ele perguntou, Se tu podes fazer algo, Jesus, Será que tu tem condições? Será que tu podes mesmo fazer, Alguma coisa a favor do meu filho, Que está aqui, Miserávelmente, Possesso, Por esse espírito imundo, Maligno, Que atormenta ele, Que faz ele querer se matar? Se tu podes, Será que tu tens poder? É o que ele está falando aqui, Olha bem a letra, A palavra que ele fala, Se tu podes alguma coisa, Tem compaixão de nós, E ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus? Se podes? Será que eu posso? Se podes? Ora, Tudo é possível, Ao que crer. Jesus estava colocando a condição nele, Porque ele sabia que ele poderia. Ele está falando, Vai acontecer, Se você acreditar. O problema não é Deus, O problema não sou eu, Jesus pode todas as coisas. Agora, Vai acontecer o milagre, Vai ser possível ele ser liberto? Porque você está crendo, É a tua fé. É o que Jesus fala para todas as pessoas, Que pediam para ele, Jesus me cura. Ele fala, Seja de acordo, Conforme a tua fé. Você vai crer? Então eu curo. E Jesus respondeu a ele, Se podes? Olha, Jesus fala para ele, Tudo é possível, Aquele que crer. E imediatamente, O pai do menino, Exclamou, Com lágrimas, E disse, Eu creio, Eu acredito. Mas ao mesmo tempo, Que ele diz, Jesus, Eu acredito, Olha o que ele diz, Ao mesmo tempo, Que ele fala, Eu creio, Ele pede algo de Jesus. E é isso que hoje, Você e eu, Vamos pedir ao Senhor. Ao mesmo tempo, Que ele fala, Eu estou acreditando, Eu creio. Ele diz assim, Ajuda-me, Na minha, Falta de fé. Ele reconheceu. E é isso que nós temos que fazer hoje, Queridos. Reconhecer, E dizer, Senhor, A minha fé, Está fraca. A minha fé, Está pequena. Jesus, Ajuda, A minha fé. Você pode fazer essa oração, Hoje ao Senhor, Nós vamos orar desta maneira hoje. Senhor, Ajuda, A minha, Falta, De fé. A minha fé, Está faltando, Ela está fraca, Está, Delimitada, Está, Sabe, Está, Está fraquinha, Está, Limitada, Está débil, Está fraca. Ajuda, Ajuda, Jesus, A minha falta, De fé. É essa oração que Deus hoje, Quer, Ouvir, Daqueles, Que estão se sentindo fracos. É admitir, É ser sincero com Jesus. Isso é muito lindo, Porque esse pai podia ter falado, Não, Imagina, Eu tenho fé, Que isso? Não, Ele não, Foi orgulhoso, Tapar o sol, Com peneira, Não, Ele falou, Senhor, Eu creio, Mas mesmo assim, Me ajuda, Ele diz essa palavra aqui, Ajuda-me na minha falta de fé, É aqui que eu preciso, De ajuda, É aqui que eu preciso, Mudar, É na minha fé, É na minha, Confiança, É na minha certeza, É na minha convicção, É aqui que eu preciso, De ajuda, Será que hoje, Você pode dizer isso, Para Jesus, Querida, Que nesse momento, Está me assistindo, Será que você pode, Dizer isso, Para o Senhor, Agora, Quero que você, Olhe bem para mim, Eu vou olhar para você, Hoje, Eu não tenho poder, Mas Jesus tem, Ele te pergunta, Hoje, Será que você, Pode dizer, Jesus, Me ajuda, Nessa incerteza, Nessa falta de convicção, Nessa, Nessa falta de, De, De fé, Ajuda a minha fé, Fortalece ela, Eu preciso, Seja honesta com Jesus, Esse homem foi, Ele falou a verdade, Eu acredito, Mas eu preciso, Eu preciso de mais fé, Eu preciso de crer, Incondicionalmente, De que tu tens, Todo o poder, Mesmo, Que a minha circunstância, Esteja tão complicada, Porque nessa hora, É um teste, Da tua fé, E da minha, Não é fácil, Ter fé, Quando tudo está, As portas, Estão fechadas, Quando tem enfermidade, Quando tem escassez, Quando falta provisão, Quando falta, O dinheiro para pagar, Aluguel, Para pagar, A conta de luz, Para pagar, Tantas coisas, Quando falta, Amigos, Quando falta, Direção, Quando tudo está tão difícil, É lá que Deus está olhando, Para o teu coração, E a nossa fé, Tem que estar, Não naquilo que nós estamos vendo, Mas naquele, Que é digno, Naquele que pode, Nos abençoar, E nos levantar, Que é Jesus, Hoje, Vamos falar igual a esse pai, Vamos falar igual, Aquele ladrão na cruz, Senhor, Lembra-te de mim, Vamos dizer, Senhor, Eu creio, Mas, Me ajuda, Ajuda, Isso que é a palavra que ele falou, Ajuda-me, Na minha, Falta, De fé, Que a minha fé, Possa ser firme, Forte, Constante, Eu preciso Deus, Sabe, Deus dá, É só você pedir, Deus ajuda, É só você pedir, Deus fortalece, É só você e eu pedi-los, Deus ampara, Deus fortalece, Deus levanta, É só você chegar, E admitir, E pedir, A ele, Hoje, Vamos fazer isso, Vamos falar, Senhor, Eu creio, Mas, Ajuda-me, Eu preciso, De mais, Fé, Sabe, Teve um homem, Carcereiro, Que falou para Jesus, Falou para Paulo, O que eu faço, O que eu faço, Para ser salvo, Ele falou, Ora, Acredite em Jesus, Creia, Tenha fé, E será, Não somente você salvo, Mas, Toda a tua família, Toda a tua parentela, Toda a tua casa, Então, Hoje, Querida, A tua fé, Está permitindo, Que os teus, Venham a Deus, É pela tua fé, Que eles vão crer também, Você salvo, A tua família, Virá, Aos pés, Do Senhor, Jesus, A tua fé, É tremenda, Ela é contagiante, Deixa ela ser firmada, Em Jesus, Peça a ele agora, Para que ela, Aumente, Que ela se firme, Que o Senhor Jesus, Venha te ajudar, Nisso que é tão importante, Que é a tua, E a minha, Fé, Amém? Receba hoje, Esta palavra, Nós vamos agora, Para o nosso intervalo, Vamos voltar, Orando com você, Tá bom? A gente vai rapidamente, Voltamos daqui a pouco mais, Em oração, Pela tua causa. Eu quero mais, Mais, Alegria, Mais, Mais, Boas, Novas, Mais, Mais, Mais de Deus, Pra mim, Mais, べ, Mais, Mais de Deus, Mais, Mais, Obrigado.